Hello, my dear friend! How are you doing? You ok? I hope you're great! Eu sou o Eduardo Gaffa, caso você não saiba, e esse é o canal English Coaching. E hoje eu quero falar com você sobre um papo muito legal que terroriza muita gente, mas eu quero passar completa confiança para você falando das principais preposições de lugar. Place prepositions, ok? E eu tenho certeza que ao final dessa aula você vai ficar amarradão e vai saber usar todas elas de uma forma muito prática e rápida também. Me acompanhe até o final. Só que para eu fazer isso eu preciso de alguns elementos, que são alguns personagens, e também de algum cenário, porque senão fica complicado. E pensando então em como mostrar isso de uma forma bem prática para você, foi que eu consegui uma casinha para mostrar para você, também consegui uma bike, está aqui uma bike, consegui a girl, uma garota, a chair, uma cadeirinha que vai nos ajudar também a explicar, e também a little dog, um cachorrinho. Vamos começar? Bom, antes de qualquer coisa então, eu pediria que você deixasse o seu like já para mim aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Também inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Se se inscrever no canal, você também ativa as notificações, e principalmente, depois de compartilhar, comente, deixe seu comentário, porque essa é a coisa mais gratificante que eu posso receber aqui. Tá legal? Please, let's get started! Bem, antes de nós começarmos, é importante que você saiba que as preposições de lugar, às vezes, elas estão até semelhantes, elas são sinônimas umas das outras, e que a gente usa cada uma delas para dizer exatamente o que a gente quer dizer, ou seja, exatamente na posição de o que a gente quer colocar. Você já vai entender bem o que eu estou dizendo. Por exemplo assim, se nós pegarmos essa menina aqui e perguntarmos, por exemplo, Where is she now? Where is the girl now? Alguém pode dizer, She is in front of the house. Ela está na frente de casa. She is in front of the house. Ok? Ela está bem na frente de casa. Certo? Mas se alguém perguntar assim, Where is the house? E alguém pode responder, The house is behind the girl. Is behind the girl. Ou seja, está atrás da garota. Ou seja, veja que são dois diferentes pontos de vista. Where is the girl? She is in front of the house, na frente de casa. Or, She is... Or, Where is the house? The house is behind the girl. A casa está atrás da garota. Está vendo só com um ponto de vista diferente? Observe ainda mais um pouquinho. Veja que alguém pode perguntar assim, Where is the girl? E alguém pode responder, She is walking on the street. E se essa rua se chamar Elm Street? Alguém pode dizer, She is on Elm Street. She is walking on Elm Street. Or, She is on Elm Street. Certo? Mas, se alguém quiser saber exatamente, veja, uma coisa, ela está caminhando sobre a rua chamada Elm. A outra coisa é alguém perguntar, Where is the girl now? Alguém pode dizer assim, She is at 37, que é o numerozinho da casa. At 37 Elm Street. Porque a preposição at vai dizer especificamente onde alguém está. E o on vai dizer que simplesmente ela está lá sobre a rua. On Elm Street, em cima da rua. Ou, At 37, está aqui o numerozinho, Elm Street. Faz diferença. Certo? Observe como agora o ponto de vista pode mudar. Se alguém perguntar assim, Where is the girl now? Claro, ela está em front of the house. Mas, alguém pode dizer o seguinte, She is opposite the house. Opposite the house. Do outro lado da casa. Ou, do outro lado da rua, certo? Em relação à casa. Ok? O ponto de vista não é dela agora. A gente pode falar que alguém que esteja olhando de fora diga que ela está opposite the house. Do outro lado da casa. Que também não deixa de ser do ponto de vista dela. In front of the house. Ok? E ainda eu posso tomar essa cerquinha aqui, essa fence, fence, como uma referência. E dizer o seguinte, Where is the girl? She is across the fence. She is across the fence. She is across the fence. Ou seja, ela está do outro lado da cerca. Está vendo como várias coisas podem remeter para o mesmo lugar, mas as expressões são diferentes? Ainda, se nós quisermos dizer que ela está indo, caminhando para casa, eu posso dizer assim, She is walking through, through, através, through the fence. Through the fence. Ela está caminhando através da cerca. Ou seja, por dentro, pelo buraquinho da cerca. Que não tem portão aqui. Então, She is walking through the fence. Fica claro para vocês? Bem, agora que ela está dentro de casa, ela está dentro de casa, ela está dentro do pátio, eu posso dizer o seguinte, Where is the girl? The girl is in the front yard. She is in the front yard. Observe, esse é um pátio fechado, porque tem cerquinha, e é um pátio da frente. Front yard, que a gente chama, o jardim da frente. Então, ela está in the front yard, dentro dos limites do jardim da frente. In, dá essa noção para a gente de dentro. Porém, observe agora, se ela estivesse aqui, um pouquinho mais próximo da porta, A gente poderia dizer, perguntando, Where is the girl now? She is by the door. She is by the door. Ela está ali perto da porta, está em torno da porta. She is by the door. Já é um pouco diferente. Eu posso ver, ela continua dentro do... Ela continua in the front yard, mas agora eu posso dizer que ela está by the door, próximo da porta. E agora, veja com atenção, eu posso te responder essa pergunta. Where is the girl? She is at the door. She is at the door. Especificamente, a porta. Porque ela não consegue estar dentro da porta, nem sobre a porta. So, she is at the door. Depois que ela ficou na porta, eu posso dizer agora que ela está in the house. Ela está lá dentro da casa. Novamente, in the house. Mas aqui eu estou usando essa expressão para você contrastar. In the house, está vendo ela aqui na janelinha? She is in the house or at home. A gente não deve dizer at the house or in the home. In the house, dentro de casa, ou at home. Já que home não necessariamente é uma casa. Home representa um lar. E pessoas podem morar onde elas quiserem. Onde bem entenderem. Por isso, at home and in the house. Ok? Observe agora. Se eu quiser entrar num detalhe e perguntar o seguinte. Where is the girl now? Eu posso dizer que she is between the flowers and the bike. She is between the flowers and the bike. Ok? Ela está entre as flores e a bicicleta. Ok? Between the flowers and the bike. Alright? Mas agora, digamos que eu queira dizer que ela está entre várias coisas que existem lá no jardim. Então, eu posso perguntar where is the girl? E dizer assim. She is among many things in the garden. Ela está entre muitas coisas. Observe. A carrot, uma cenoura. The flowers, as flores. The bike, a bicicleta. And the chair. So, the girl is among... Entre várias coisas. Among many things in the garden. Atenção agora para eu discriminar uma coisa. E corrigir talvez a maneira com que você usa among and between. Certo? Então, a gente dizia que she is between the flowers and the bike. Ok? Mas veja só. Se eu disser genericamente she is among many things in the garden. Ela está entre várias coisas no jardim. Mas observa agora. Se eu disser assim. Where is the girl now? Se eu disser. She is between the carrots, the flowers, the bike and the chair. Está perfeitamente correto. Ou seja, para eu usar between, quando eu me referir a mais de duas coisas, eu posso, então, discriminar as coisas que elas se encontram. Por quê? Porque você deve ter aprendido que between é entre duas coisas e among entre mais de duas coisas. Mas veja bem. Quando eu discriminar as coisas, eu vou usar between. Quando eu der nome às coisas. Então, de novo. She is between the chair, the bike, the flower and the carrot. Ok? Or she is among many things, e eu não dei o nome das coisas. Ou she is between, se eu quiser falar apenas de duas referências, the flowers and the bike. Ficou claro para você? Chegando no finalzinho, vamos imaginar agora que é o seguinte. Você quer saber onde é que está o cachorrinho. Imagina que aqui é uma distância bem grande entre a casa e o cachorrinho. Você vai perguntar. Where is the dog? The dog is far away from the house. Or the dog is far from the house. Ele está bem longe da casa. Mas aí o cachorrinho vem correndo, 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 correndo. E chega aqui e alguém pergunta. Where is the dog? E alguém fala, alguém responde. The dog is near the house. Near the house. Far from the house. Near the house. Não é near to the house. Near the house. Ok? Ainda falando do cachorrinho, alguém pode perguntar assim. Where is the dog? The dog is running around the house. Ao redor da casa. Ok? E para a gente fechar agora, se perguntar novamente. Where is the girl? Eu posso dizer o seguinte. The girl is out of the house. She is out of the house. Veja lá onde está. Ela está fora da casa. Ela não está dentro da casa. She is out of the house. Out of the house. Está aqui. Está aqui. Veja. Está do ladinho da casa. Beside the house. Ok? Or next to the house. Certo? Ficou claro para você isso? Eu espero que tenha ficado bastante claro e que eu tenha conseguido, então, usar as principais preposições de uma maneira prática ou objetiva para que você possa para sempre lembrar desse vídeo. Nunca mais esquecer e lembrar fundamentalmente que preposições, as regras que envolvem as preposições, dependem daquilo que a gente quer dizer. Isso é o fundamental. Então, na hora que você for dizer onde alguém está ou onde alguma coisa está, pense a respeito do que exatamente você quer dizer. E as coisas ficam mais fáceis assim. Ok? Espero realmente que eu tenha contribuído com o seu inglês, que você tenha curtido essa aula, que você deixe seu like para mim aqui, seu comentário também. E eu vejo você na próxima aula. Seek next. See you next time. Next class. God bless you. And bye bye. Now. Tchau. Tchau.